Notícia de última hora agita a torcida atleticana. Felipão já garantiu um grande reforço para o Atlético. Saiba de todos os detalhes assistindo o vídeo de notícias do Galo até o fim. E para continuar recebendo as últimas notícias do Galo em primeira mão, inscreva-se no canal e ative as notificações. O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira o seu novo treinador para o restante da temporada. Felipão chega ao Galo com contrato até o fim de 2024. Mas para fechar com o Atlético, Felipão fez um pedido especial à diretoria e conseguiu garantir um grande reforço para a sequência da temporada. Antes peço que deixem o like para continuar recebendo as últimas notícias do Galo. Foi noticiado que o novo treinador do Atlético Mineiro Felipão fez um pedido à diretoria atleticana para acertar com o clube. Felipão pediu à diretoria para que não negociasse o volante Alan com o Flamengo. Atendendo ao pedido do treinador, o Atlético Mineiro não irá mais negociar o atleta com o clube carioca. Sem dúvida nenhuma, a permanência do volante Alan é um grande reforço para a sequência da temporada atleticana. E aí torcida atleticana, o que acharam da permanência do volante Alan? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de inscrever-se no canal de notícias do Galo hoje.